Olá pessoal, hoje é um dia muito triste para a economia brasileira. O Banco Central acabou de divulgar o relatório trimestral das estatísticas fiscais e nós tivemos o pior resultado primário em 12 meses da história do Brasil. Como vocês podem ver nesse gráfico, o nosso déficit chegou a 1 trilhão 108 bilhões de reais em 12 meses, sendo pior inclusive do que na época da pandemia, quando nós tínhamos uma pandemia no mundo e optamos por fechar a economia para salvar a saúde e aí então tinha que os governos injetarem muita liquidez e se faz com dívida. Agora nós não temos pandemia e nós não conseguimos também entender qual é o benefício que estamos tendo com esse endividamento todo. Saúde não está melhorando, educação não está melhorando, segurança não está melhorando. O que está melhorando? Pessoal, nós estamos perdendo o controle da economia. E as grandes crises que acontecem em países emergentes, elas geralmente têm origem no lado fiscal. Nós estamos gastando mais de 800 bilhões de reais pagando juros. E esses juros nós pagamos mais porque fazemos mais dívidas. E aí eu pergunto, quanto mais a gente faz dívida, mais eu pago juros, menos sobra para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura e para as outras coisas que são importantes para a minha vida e para a sua vida. Então, pessoal, nós temos que ter muita atenção, porque problemas fiscais geram dívidas. E o buraco não é do governo. O governo não paga conta. Quem paga conta sou eu, quem paga conta é tu. O governo não paga conta. 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 Obrigado.